Alô, mentiroso! Conte uma mentira pra nós! Gente, o que a gente encontra também na Terra? Urânio? Grandes cemitérios de dinossauros, como esse nos Estados Unidos. É, acabei de ver agora na televisão, hein? Tem cemitério nos Estados Unidos, tem no Brasil, vários, tem na Argentina, tem na China. Quando fomos ver esses dinossauros, um monte de dinossauros sepultados ali, sabe o que tem junto, Rodinei? Animais modernos, vários e vários e vários e vários dinossauros enterrados, soterrados com animais modernos, com tartaruga, com leão, com girafa, com animais marinhos. Parabéns, Zé! É coisa da vida mesmo. Eu juro que tento falar o mínimo do Eberlin aqui no canal, mas o cara também não me ajuda. Agora você tem que me ajudar, a te ajudar. Solta o safir e o bulbuli, reia de a calma e o tamil. Na última live do canal dele, ele voltou a falar dos dinossauros veganos, digo, vegetarianos, e das supostas evidências de que eles conviveram com os seres humanos. Tudo isso no seu quadro, discutindo ciência com Marcos e Berlim. Pô, é complicado isso aí, hein? E pasmem, dizendo ter fósseis de animais modernos, misturados com dinossauros. Oh, menino, você vai ver. Depois do urânio de Caipraélio e dos índios que chegaram no Brasil em 1500, o Eberlin ainda consegue trazer mais memes pra gente. Você pode até dizer que ele fala as neiras pra cacete, mas é inegável que o cara é engraçado pra carai. Eu fui um big bangista. Big bang. Mas antes da gente continuar, eu queria mostrar e recomendar o canal Achei Ofensivo pra vocês e pedir pra que se inscrevam lá também. O cara manda muito bem na edição e faz cortes principalmente das pseudagens teológicas do canal do Antônio Miranda. Eu vou deixar o canal dele aí nos comentários. Vão lá que o cara é fera. Tiago, Tiago, quanto tempo demorou? Ó, o universo, ele começou a se expandir há 13 bilhões de anos. A gente sabe isso. Tá, mas suponha que seja verdade pra você. Ele começou a se expandir há 13 bilhões de anos. Beleza? Tava tudo sobre a forma de energia. Não é eu que nega. É o meio degreus tais que nega isso aí. Não é eu. Agora escutem novamente essa afirmação dele. Não é eu que nega. É o meio degreus tais que nega isso aí. Não é eu. Não é eu que nega. É o meio degreus tais que nega isso aí. Não é eu. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Porra, fudeu, foi tudo. Vagabundo. Mas agora, vamos finalmente falar sobre ele. Os dinossauros. O terror de Darwin. Tô tendo ele inteira. Olha, a gente vai apresentar as top 10 evidências. Por que que os dinossauros seriam o terror de Darwin? Oh, ai, meu Deus do céu. Peça número 1. O registro fóssil. Uma vez Darwin disse assim. Esta música tem mensagem. No registro fóssil, a quantidade de espécies intermediárias, de dinossauros, inclusive, deveria ser enorme. Ele deveria estar repleto dessas formas intermediárias. Darwin está falando. E esta talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia de minha teoria. Certamente, Darwin. Pera, deixa ver se eu entendi. Ele está usando uma citação de Darwin de 1800 e pouco, quando ainda estavam começando a descobrir os primeiros fósseis para usar como algo atual. É isso mesmo. Olha, eu... O que é que é pra falar? Se a gente não encontrar no registro fóssil, Rodinei, as formas intermediárias da vida como um todo, a teoria de Darwin faliu. E os dinossauros também. Estou falido. Stephen Jay Gould, um dos maiores paleontólogos que já habitou a Terra, uma vez ele fez essa declaração que é emblemática em relação ao registro fóssil. Aí você vai ler a citação. E é de 1980, 44 anos atrás. Oh, aí não. É incrível essa seletividade do Eberlin. Ele pega uns negócios de séculos atrás, como se isso valesse contra todas as descobertas da paleontologia que temos atualmente. E o que não falta hoje em dia é fóssil de transição. Mas esse pessoal criacionista sempre inventa um jeito de negar tudo. Mas ninguém é obrigado a fazer uma faculdade de paleontologia. Por isso eu recomendo que vocês assistam toda a série de dinossauros do Pirula, onde pelo menos ele deixa todos os artigos. Vocês verão que esse papo de não existir fóssil de transição é uma mentira que eles inventam. Chato pra caralho. Gente, nunca vimos as formas transicionais dos dinossauros nas rochas. Os dinossauros teriam surgido no Triássico. Portanto, nós deveríamos encontrar aqui no Pérmico, do período Paleozoico, os ancestrais dos dinossauros. Mas a gente vai no Pérmico, todos os répteis existentes no Pérmico, eles eram quadrúpedes, andavam de quatro patas, gente. E aí, de repente, os dinossauros aparecem no Triássico, bípedes, numa estrutura totalmente diferente corporal. Não tem nada a ver os répteis do Pérmico com o do Triássico. E por que será que o Eberlin não explica para o público dele que existem debates na academia discutindo como seriam os primeiros dinossauros? Pra começar, existe um debate se os primeiros dinossauros eram bípedes ou quadrúpedes, e até mesmo se certos animais já eram dinossauros, ou de um grupo diferente, mas ainda assim bem próximo. Por exemplo, o Ceresauríde, um animal quadrúpede, que às vezes é considerado um grupo separado dos dinossauros, e às vezes dentro dos dinossauros. Que detalhe é um animal que viveu na época dos primeiros dinossauros? Mas ele sempre vai apelar pra ignorância, de ainda não existir consenso nisso, pra cuspir essas frases prontas de alguém que não sabe nada de paleontologia pro público dele. Ou seja, é um Big Bang evolutivo, eles surgem do nada. Como é que pode? Fala uma letra. Ó de ovo. Ó de ovo, tem? Tô, tô, tô. Minha teoria desmoronaria... 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 Agora eu falei certo, né? Eu sou analfabeto. Sabe o que descobriram? Disseram que dinossauros viraram galinhas. Ou canários. Eu brinco, né? Mas o que descobriram? Encontraram dinossauros e nos seus abdômens encontraram o quê? Pássaros. Aves. Ou seja, dinossauros comiam aves depois do dilúvio, viu gente? Vou contar isso pra vocês, porque eles se tornaram carnívoros, né? Mas que porra é essa? Você vê que o cara não entende nada de paleontologia e evolução, quando não entende que as aves são um grupo de dinossauros que surgiram também no mesozoico. Logo, é óbvio que dinossauros carnívoros iriam se alimentar de aves. É tipo reclamar que um leão come uma gazela, porque ambos são do grupo de animais mamíferos. Olha só, gente. Dinossauros comiam aves. Ou seja, dinossauros comiam dinossauros. Olha como você não entende porra nenhuma. Olha só essa daqui, gente. A Bíblia descreve dinossauros. A Bíblia se chama de bimote, porque o termo dinossauro é um termo moderno. Foi cunhado no século XIX, que come a erva como boi. Ou seja, dinossauros eram herbívoros. Futa que faria. Eis que sua força está nos seus lombos. E olha, a descrição vai. Você vai ler na sua casa, depois, com calma. Jó 40, de 15 a 19. Quando fomos olhar essa descrição, o único animal que bate com essa descrição, um dinossauro pescoçudo. Provavelmente um brachiosauro. Daí você vai lá ler a Bíblia e o pescoço, que é a característica mais marcante de um brachiosauro, não está escrita lá em nenhum momento. Eu entendo demais os inscritos cristãos que comentam aqui, pois o Eberlin consegue ofender todas as áreas do conhecimento, até mesmo teologia. Isso é uma falta de respeito. A Bíblia descreveu um brachiosauro. Antes da ciência, descobri que os dinossauros existiram e teriam sido extintos. Então, como pode? Olha, você pode ter duvidado. Se foi Deus mesmo que inspirou. E eu não tanco que o nome do quadro é discutindo ciência e ele mete a Bíblia no meio, como se isso fosse evidência científica. Eu jamais disse isso. No relato bíblico. Outra evidência é que a Bíblia é sensacional, né, Rodinei? Olha aí. Eu digo que eu procuro as evidências na ciência. Sempre fiz assim. É Jó 4015, uma descrição de um brachiosauro. Eu jamais disse isso. Fica bem pior, né, Paquito? Na próxima. Em Jó 41. Eu jamais disse isso. Porque todo um capítulo é utilizado em Jó 41 para descrever o Leviatã. Eu jamais disse isso. E esse Leviatã cuspia fogo, gente. O quê? Cuspia fogo, gente. E eu não vou apoiar. Meu Deus do céu. Eu não acredito que o Eberlin agora diz que até fogo eles soltavam. Fudeu, foi tudo. E esse Leviatã cuspia fogo, gente. Rodinei, tem histórias de dragões em praticamente todos os povos. Gente, dragão tem dragão na bandeira da China. Tem bandeira da Rússia tinha dragão. Gente, tem histórias e mais histórias. Gente, a evidência número 5. Pescamos um dino. E se vocês acham que não podia piorar, o Eberlin mostra que ele não brinca em serviço. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo errado. Em 1977, um pesqueiro japonês, daí o nome do pesqueiro japonês, Zuyo Maru, pescou um bicho absolutamente anormal para um peixe. Os pescadores ficaram atordoados. Que bicho é esse? Tinha um biólogo no barco, fez o desenho do bicho, tá ali. Só que como ele já estava em decomposição, começou a cheirar muito mal, ele se veio a jogar fora. Quando chegaram no Japão, eles se reuniram lá, biólogos e tudo mais, com todas as evidências, e declararam, pescamos um plesiosauro. Um dinossauro marinho. Aí o pessoal da evolução disse, não, pescaram um tubarão. Gente, pesqueiro. Tem o que dentro? Pescadores profissionais, né Rodinei? Na moral, porque o Eberlin não mostra análise de laboratório feita com tecidos da carcaça do animal, que compararam os aminoácidos e demonstraram ser muito parecida com a de um tubarão, especificamente um tubarão frate. Olha só! Todo é o cavalo, tá em cima do muro, gente! É o cavalo! Dinossauros viveram com homens e foram extintos, aproximadamente, em 1600 depois de Cristo. Caralho! Aí o pessoal coloca na internet, nossa, o professor Marcos, que coisa... As evidências estão todas aí. Eu só tô reportando evidências nessa palestra, tá bom? Tá bom! Encontramos tecido mole em dinossauro. Outra vez? Meu Deus! De novo essa história de tecido mole, como eu já falei um milhão de vezes sobre esse assunto aqui no canal. Vamos pular, pois esse eu já cansei. Eu tô de saco cheio. Gente, o que a gente encontra também na Terra? Grandes cemitérios de dinossauros, como esse nos Estados Unidos. Agora você me pegou, viu? É o vale do dinossauro. Nossa, teve muita gente, hein? Tem cemitério nos Estados Unidos, tem no Brasil, vários, tem na Argentina, tem na China. Ele vai jogar de bola. Qual a bola do selecente do freestyle? Quando fomos ver esses dinossauros, um monte de dinossauros sepultados ali, sabe o que tem junto, Rodinei? Cavalho! Animais modernos. Vários e vários e vários e vários dinossauros enterrados, soterrados com animais modernos. Com tartaruga. Eu dou a bunda. Com leão. Com molhista! Com girafa. Com animais marinhos. Ma... Ei! Tudo, tudo. A bicharada toda tá lá junto com os dinossauros. O que é que é que é que é que é ou seja, se esses de fato os dinossauros foram sedimentados nesse registro fóssil há milhões e milhões de anos atrás, não era pra encontrar animal moderno junto. E lá vamos nós de novo. É foda! Tá tudo misturado lá o animal moderno com os dinossauros. Fóssil de leão e girafa com dinossauros nos Estados Unidos. Puta que pariu! Parabéns, Zé! E só para os passadores de pano não comentarem aqui que ele não falou só Estados Unidos. Vamos ver quais outros países ele citou. Nos Estados Unidos, tem no Brasil, vários, tem na Argentina, tem na China. Ele conseguiu citar quatro lugares diferentes do mundo em que não tem nem leão e nem girafa. Parece até aquela mulher que desenhou uma girafa pegando fogo na Amazonia. E não, meus amigos, não existe fóssil nenhum de animal moderno junto com dinossauros. Se isso realmente fosse verdade, estaria em todos os jornais do mundo, pois isso iria simplesmente reescrever a paleontologia e biologia. Se fosse mesmo verdade, o próprio Eberlin mostraria. Mas isso é uma mentira. Ele só soltou uma frase. Solta mesmo e foda-se se não for verdade. Os criacionistas não pesquisam nada mesmo. Tá tudo misturado lá o animal moderno com os dinossauros. Olha, vai, vai pro seu lugar. Sim, senhor. Significa o quê? Que os dinossauros e os animais que temos hoje na Terra habitaram juntos a Terra. Olha aqui, os ossos mais pesados estão embaixo, os mais leves estão em cima. O quê? Os ossos mais pesados estão embaixo, os mais leves estão em cima. O cara pegou a porra de um desenho num site criacionista pra dizer que isso é uma evidência fidedigna do que acontece na realidade. Eu tô chocado. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. O que aconteceu? Tava suspenso em água, lama e sedimentou rapidamente. Outra evidência clara é que o registro fóssil foi formado todo, de uma única vez. Todas as camadas. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Eu não tô aguentando mais tanta absurdade. Eu acho que estou ficando louco. Eu sinto o meu QI caindo. Minha alma está decaindo em hélio. Eu acho que não vou aguentar. Oi, escoberdo. Oi, tomaram o cu. Vá pra puta que eu pariu. Oi, escoberdo. Oi, tomaram o cu. Oi, escoberdo. Oi, escoberdo. Você é fácil comigo. Oi, eu amo o cu.